Sextou, pessoal, sextou-se, sextou-se, sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos e bom, hoje pra mim é um caso muito especial porque é o caso da Evita Peron, o Eva Peron, mas claro, é conhecida na Argentina amada e muitas vezes reverenciada até hoje como Evita Peron. Muitos até podem dizer que Evita, ela pode aí até operar milagres e já ouviu até pedidos, inclusive pra que a Igreja Católica transformasse em uma santa. E aí a gente vai entender o porquê que os argentinos, eles decidiram, né? Eles têm esse amor, esse carinho por Evita Peron, a história dessa mulher que foi muito curta, mas muito curta e o amor por Evita Peron que dura por mais de 60, 70 anos, foi fruto de basicamente ali seis anos, quase, seis, sete anos no máximo ali em contato com o povo quando ela se torna então a esposa de Juan Peron que teria sido ali o presidente da Argentina. E nós vamos entender qual foi todo esse contexto, o que aconteceu com ela, as histórias macabras que envolvem a terceira esposa de Juan Peron juntamente com o corpo de Eva Peron e também nós vamos entender quem foram os bruxos ou o bruxo que estava mexido nisso, como esse corpo foi parar no Vaticano, como esse corpo foi mandado pra vários lugares e de uma pessoa que demora mais de 20 anos pra conseguir ter paz, né? Uma paz tumular, uma paz ali de poder ser sepultada. Então é uma história, sinceramente, de arrepiar e eu acho assim linda, é uma história linda do começo ao fim e também os dados novos que foram aí, enfim, confirmados ao longo do tempo e que as pessoas nem imaginavam. Então eu tô doida pra contar essa história pra vocês, eu quero focar um pouco mais ali nessa parte as sessões ali de ocultismo com o corpo de Evita Peron, quem fazia essas sessões de ocultismo e também não entendi ali uma certa parte, depois eu vou explicar um pouquinho pra vocês, mas aí quem tiver um pouco mais de familiaridade com a história da Argentina pode me falar aí, porque sinceramente ficou sim um hiato na minha cabeça que eu gostaria de dividir com vocês. Agora eu peço pra vocês, gentilmente, que deixe o like de vocês logo agora no começo do vídeo e também me sigam nas redes sociais, no RobaJoyce Rodrigues Oficial, que por lá vocês ficam aí sabendo sempre que eu posto vídeo e também podem me marcar nos stores que eu reposto vocês, tá? Com muito carinho. Não deixem também de assistir um vídeo, se puderem, depois desse aqui, maratonem as playlists que vocês ajudam muito no crescimento do canal e a gente tá conseguindo, aos pouquinhos a gente vai conseguir. Bom, quem era essa mulher maravilhosa, né? A gente vai descobrir agora, viajar aí no tempo e chegar até a Argentina e entender quem é essa mulher fascinante. Só isso que dá pra falar, fascinante. Agora eu vou chamar a vinheta. Penny Jack, vinheta. Vinheta. Evita Peron era uma mulher de nascimento simples, ela era até uma mulher, assim, que poderia se dizer que não tinha pra os conceitos da época tanta nobreza, porque o que acontece é o seguinte, a Eva, ela era a filha mais nova de cinco ali, então ela tinha mais quatro irmãos, entre ele um homem e três mulheres, porém, o nascimento de Eva Peron é o seguinte, ela era filha de um fazendeiro rico, porém casado, então os pais dela não eram casados. Isso fez com que até mesmo tenha alguma desconfiança de que Eva Peron não tenha morrido aos 33 anos e sim aos 36 anos. Porque o que que acontece? Quando ela nasceu, com relação ali à certidão e registro e tudo mais, como ela não tinha pai na tentativa, não tinha pai não, ela tinha pai, mas o pai não queria assumi-la, o que que acontece? A mãe demora um tempo pra fazer o registro dela, então ela acaba sendo registrada em 1922. E isso só foi depois arrumado lá pra 1919, com um sobrenome diferente, quando ela se casa com o Juan Peron. Mas até chegar a esse ponto, não pensem vocês que ela foi uma cinderela, que simplesmente o Juan pegou ela, tirou da cidadezinha pequena e falou, olha, agora você vai ser a primeira dama da Argentina, porque não foi assim. Maria Eva Duarte de Peron, porém, nós vamos chamá-la sempre de Evita Peron, a Eterna Evita, né? E o que que acontece foi o seguinte, ela acaba, aos 15 anos de idade, ela sempre, desde nova, dizia pra mãe que ela queria ser uma grande atriz e que ela tinha um futuro muito grande pela frente, ela queria ser alguém importante na vida, ela queria ser mulher de um presidente, ela chegou a dizer pra mãe isso, e por incrível que pareça, ela conseguiu tudo o que ela queria. Com 15 anos de idade, ela vai pra Buenos Aires, e ali ela já começa a galgar muitos caminhos, na época tinha ali as radionovelas, as revistas também, e ela acabou ali, sempre nas capas das revistas, ela acabava encantando as pessoas nas radionovelas, e também acabou chegando até a protagonizar um filme, que depois acabou sendo ali um pouquinho vetado, quando ela começa o relacionamento com o Juan Peron. O que acontece é o seguinte, quando Evita, ela se encontra, enfim, com o Juan, ela não era uma qualquer, ela já tinha um salário, ela era uma das atrizes mais bem pagas da Argentina, então ela já contava com dinheiro, ela não era uma pessoa assim, ah, estou me aproveitando desse homem, como muitas pessoas às vezes podem pensar, ah, ele era um presidente, né, mas ela também tinha sua importância, tinha o seu papel, e tinha dinheiro sim, inclusive, eles se conheceram num jantar beneficente, 1945 para 1946, quando então teve um terremoto, em 1944, que deixaram várias vítimas, deixou várias vítimas ali, muitas pessoas desabrigadas, então o que Evita faz? Evita, ela usa a influência dela, para montar um jantar beneficente, na verdade ela foi uma das pessoas que ajudou a montar, eles colocam como se ela fosse uma frequentadora, ela só estivesse nesse jantar, mas não foi, tá, ela já estava lá justamente para poder chamar mais pessoas, porque só a presença dela fazia com que as pessoas fossem a esse jantar, e ela queria arrecadar o máximo ali de dinheiro possível, para ajudar essas pessoas, ela também já era líder sindicalista dos radialistas, então ela já tinha ali um papel importante, lembrando, ela era mulher, e isso era 1945, tá, então ela não conseguiu tudo que ela queria, depois que ela casou, e é isso que faz com que as mulheres se inspirem em Eva Peron, ou Evita Peron, ela se encontra então nesse jantar, com o Juan, né, o Juan Peron, que era então ali um político, que acenderia futuramente ali a presidência da república, e os dois começam um relacionamento, esse relacionamento tem muita coisa aí pelo meio, mas que é muito difícil de encontrar, parece que o Juan Peron, ele tinha uma, ele já tinha tido uma primeira mulher, que era falecida, só que eu não sei, não encontrei dados sobre a primeira esposa dele, para saber qual era a data, porque eu vi fontes onde algumas pessoas diziam, que ela chegou a ser amante do Juan, agora eu não sei se isso é verdade, tá, eu acredito que não, as pessoas queriam se vestir como ela, agir como ela, porque ela era um ícone, principalmente para as mulheres, então, não adiantava, e Evita Peron, ela ganhou mesmo, o coração dos argentinos, talvez muito antes, de se tornar ali, a primeira dama da Argentina, em 1946 ela casa, né, com então depois, presidente da Argentina, que é o Juan Peron, eles já tinham relacionamento, se casam, é um pouquinho antes ali, durante a eleição, e qual era a luta naquela época, a luta naquela época, era contra ali, o regime militar também, então, eles tinham ali o partido deles, que na época não era o peronismo, o peronismo vai surgir depois, já com Evita dentro do governo, e por que que eu estou falando isso, o Juan Peron, ele era o presidente, porém, quem se comunicava, basicamente, diretamente com a população, era Evita, Evita conseguia fazer isso, de um jeito, que encantava as pessoas, as pessoas paravam, para ouvi-lo, aquela foto, que vocês estão vendo, não é nada, tinham multidões, que se reuniam, lembrava um pouco, levemente, não comparando Evita, com ele, mas lembrava sim, um pouco Hitler, porque ela conseguia, reunir essas pessoas, mas ela era muito humana, então, depois que o marido dela, então, se torna o presidente da Argentina, ela começa a se preocupar com assuntos, que ninguém nunca tinha parado, para prestar atenção, para vocês terem uma ideia, ela criou casas, lugares ali, para acolher mulheres, que apanhavam dos maridos, ou sofriam maus tratos, e não podiam largar os seus maridos, por questões financeiras, ela também fez diversos hospitais públicos, ela fez diversas escolas, principalmente para crianças, bem pequenas, em período integral, para que as mulheres, pudessem começar a trabalhar, ela também começou, a mudar um pouco, ali o conceito, de trabalho, para a mulher, então, as mulheres se inspiravam nela, e ela, apesar de ser ali, como ela mesmo, se intitulava, a mãe dos descamisados, que seria a mãe dos pobres, da Argentina, ela tinha uma coisa, que fazia com que as pessoas, se inspirassem nela, quase que inconscientemente, a Evita, ela estava sempre, impecavelmente vestida, não era muito diferente, você ver, por exemplo, talvez ela fosse muito mais bem vestida, que um membro, da realeza britânica, ela era muito bonita, sempre muito bem vestida, com joias, peles, então assim, isso dava, a mensagem que poderia passar, era de uma arrogância, de uma mulher, que tinha muitos poderes, ali com dinheiro, e na verdade, era isso, mas ela passava a mensagem, de forma assim, eu vim de um lugar, muito pobre, galguei meu próprio caminho, e hoje visto, e uso todas essas coisas, por mérito e fruto, do meu próprio trabalho, então vocês também conseguem, e ela falava, muito diretamente, óbvio, com o povo em geral, as pessoas mais pobres, mas também, principalmente com as mulheres, então ela, deu um empoderamento, muito grande, para as mulheres, que começaram a se sentir, muito mais capazes, de fazer coisas, que antes, eram ali, totalmente voltadas, para homens, aí a gente pergunta, tá, e isso foi o que? Isso foi uma jogada política, ou ela era dessa forma mesmo? O que eu posso dizer para vocês, é que pelo que eu entendi, dos livros que eu li, eu ganhei dois livros, da Evita Peron, que foi mandados da Argentina, para mim, por uma querida, uma querida mesmo, que mandou aqui, para aqui, para o canal, por que que eu digo, que as duas coisas? É claro, que ela queria a popularidade, ela galgava a popularidade, ela queria a aprovação, e ela fala diversas vezes, inclusive no livro, que o maior medo, o maior pavor, era ser esquecida, então ela nasceu, sempre, com aquela ideia, de eu não quero ser esquecida, então por isso que ela dizia, eu quero ser casada com o presidente, ou com o príncipe, ambições, que levavam ela, quase que a um status, de ser inesquecível, e de repente, essa vontade, tão grande, fez com que ela, de fato, acabasse sendo inesquecível, porém, ela continuou sendo muito amada, ela também era muito odiada, pelas pessoas, principalmente pelos mais ricos, porque ela encorajava, situações ali, que não eram benéficas, para as pessoas, um pouco mais ricas, e as pessoas não tinham, esse questionamento, de mais ela, é a mãe dos pobres, e está chapada, de joias, porque ela deixava muito claro, que ela conseguiu, as coisas que ela tinha, com esforço dela, então esse encorajamento, fez inclusive, com que durante ali, o mandato do Juan Perón, ela fundasse, então, o partido peronista, e tinha também, o primeiro partido peronista feminino, então foi quando as mulheres, começaram a ganhar ali, um certo poder, então mulheres, começaram a se envolver, muito diretamente, com política, isso foi muito importante, existem também, em questão, a religião de Evita Perón, ela não era, nem ela, nem o Juan, eles não eram católicos, católicos, né, eles tinham, uma educação católica, no caso da Evita, ela acabou precisando, dessa educação católica, por causa de um decreto religioso, que aconteceu, quando ela era jovem, então, quando ela foi se formar, no colégio, ela teve educação religiosa, católica, e ele, era aquilo, nenhuma coisa, nem outra, não acreditava, nem desacreditava, claro, nessa hora, todo mundo é católico, por conveniência, mas acontece, que existem aí, e isso já liga um pouco, tá, àquele vídeo, que eu fiz, da Sociedade do Vril, quando, se falava muito, naquela época, no mesmo, no mesmo local, onde se tem, aquelas informações, que eu passei no vídeo, existem informações, de Eva Perón, indo ao Vaticano, tá, e por isso, depois também, diversos nazistas, foram ali, para a Argentina, mas isso é um pedaço, da história, que inclusive, acaba, incomodando, muita gente, mas, isso é uma coisa, meio que geográfica, assim como, muitos nazistas, acabaram no Brasil, alguns também, acabaram lá, e diziam-se também, que o Juan Perón, usava muito, Evita Perón, usava ela, inclusive, para as fundações, ela tinha diversas fundações, para crianças, órfãs, então, ele usava ali, aqueles fundos, para poder desviar dinheiro, e mandar para a Suíça, o mesmo lugar, onde, né, os nazistas, mandavam o dinheiro, que eles tiravam ali, das pessoas, que eram colocadas, nos campos, para desviar o dinheiro, do país, e depois ter sua rota, de fuga, e o seu dinheiro, e sua independência, então, é um pouco controvérsia a história, é, mas isso não muda o fato, de o que aconteceu, com a Evita Perón, foi algo bizarro, e que essa mulher, gente, ela nunca, ela passou, acho que, eu não sei, acho que ela não descansa, até hoje, mas vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui, o que vai acontecer, que parece, quando a gente começa, a pegar a história, da Evita, parece, né, que foi muito longa, mas, não foi, tá, entre esse período, em que ela estava, entre o rádio, ali, fazendo radionovela, se tornando uma grande atriz, ganhando muito dinheiro, depois, esposa de um presidente, depois, ganhando o coração, de uma nação inteira, ela, simplesmente, falece, porque, vai ter um dia, ali, mais por volta, ali, de 1950, onde ela vai ter um desmaio, súbito, ela já tinha perdido, um pouco de peso, mas, ela não, ninguém tinha percebido, nada, e, disseram, inclusive, porque, tudo isso, é, seguiu em segredo, tá, nunca foi colocado, ali, qual era o real problema de Evita, e, o que acontece, foi que ela desmaiou, e, as pessoas acharam, que ela estava com anemia, só que, ela não estava com anemia, eles tinham descoberto, que ela tinha um câncer, no útero, tá, e, esse câncer de útero, foi tratado, e, ela tinha medo, de sofrer, ela começou a colocar, ela começou a entrar, num, ela, até mesmo, último discurso dela, você percebe, que ela estava muito alterada, se vocês procurarem no YouTube, último discurso de Evita Peron, vocês vão, vocês vão perceber, que ela estava, muito alterada, então, todo mundo disse, que ela ficou um pouco histérica, no final, mediante as dores, mesmo que naquela época, já existisse morfina, as dores eram muito fortes, ela também tinha muito medo, de morrer, ela tinha muito medo, de ser esquecida, e ela tinha muito medo, de deixar o Juan, então, eu não sei, ela era muito apegada, à vida, e ela sentia, que ela tinha muita coisa, para fazer pela Argentina, e de fato, ela tinha, ela era muito jovem, ela estava com 32 anos, quando ela descobriu a doença, e aí, ela passa, então, isso levando em consideração, que o primeiro registro dela, como eu disse para vocês, tenha sido, em 1922, e não em 1919, que é, como eles colocam ali, como o real nascimento, de Evita Peron, e parece, que essa documentação, foi mudada, para poder casar, com o Juan Peron, sem causar, constrangimento, questionamento, e tudo mais, e o que aconteceu, também, tá, ela começou, a tentar tratamentos, muitos tratamentos, só que ela não admitia, nenhum médico estrangeiro, ela não queria, nenhum médico americano, ela não queria ninguém, então, eles chamam médicos, ali, da própria Argentina, mesmo, acho que um médico, era do México, também, e eles a operam, só que a operação, ela, levou pouquíssimo tempo, foi uma operação de sucesso, mas, não resolveu o problema, parece que o câncer, ali, pelo que eu entendi, se espalhou, a palavra câncer, era uma palavra, que quase não era falada, falar câncer, era assim, uma coisa, assim, terrível, então, não se falava essa palavra, falava-se da doença, de Evita Peron, e ninguém comentava, entre as massas, o que, de fato, estava acontecendo, só que ela começou a sumir, rumores, dizem que, em 1950, aí, a gente já tem que começar, a prestar um pouquinho, atenção, que é o seguinte, 1950, parece, parece, que um policial, José Lopes Rega, havia, então, se mudado para a propriedade, para tomar conta, fazer a segurança, então, do presidente, da primeira dama, isso seria, então, um ano antes, ali, da morte de Evita Peron, só que esse homem, ele era um homem, de uma ordem, tá, de uma ordem, para-maçônica, chamada, propaganda doi, e ele era, se considerava, ali, um ocultista, de alto grau, e ele tinha feito, ali, algumas previsões, esotéricas, que em 15 anos, ele seria o homem, mais influente, da Argentina, e todos dizem, ali, né, é conhecido, ali, como o homem, que já estava, olhando, ali, o fim, né, seria, ali, o definhar, da primeira dama, então, a Eva Evita Peron, e ali, ele ficou olhando, e observando, porque tinha, assim, ali, muitas coisas, que ele queria, aprender, e aí, a gente vai chegar, mais ou menos, nesse ponto, mas já, com uma outra esposa, de Juan Peron, e uma saga, macabra, em 1951, então, a Evita Peron, começou a piorar, a situação da Evita, começou a piorar, ela dá o seu último discurso, já muito magra, ela morreu com 37 quilos, então, ela estava muito debilitada, ela dá o seu último discurso, ela não estava em condições, nenhuma, mas ela faz isso, e ela diz, ela fala sobre o amor dela, pela Argentina, e ela fala, que também sabe, que não vai durar, muito tempo, e de fato, né, ela não dura, em 26 de julho, de 1952, então, eles acabam passando, nas rádios, é, por volta de 8, 8 e meia da manhã, a morte, então, de Evita Peron, Evita teria falecido, e a Argentina, daquele momento em diante, parou de funcionar, as pessoas pararam, de funcionar, caíram em choro, em prantos, e ninguém conseguia aceitar, o que tinha acontecido, eles não acreditavam, eles ainda tinham muita fé, que ela fosse se curar, quase que como um milagre, porque eles diziam, que se alguém merecia um milagre, seria então Evita Peron, bom, essa fervorosidade das pessoas, as pessoas não aceitariam, outros líderes, as pessoas tinham, Evita como, a representante máximo, tanto que, na última campanha, porque o Juan Peron, foi para o segundo mandato, como presidente, eles queriam que ela entrasse, como vice-presidente, e ela não queria, não quis, ela queria continuar, trabalhando fora, não ter essa responsabilidade, porque ela dizia, que se ela ficasse presa, com algo tão sério, como a vice-presidência, ela não poderia fazer, várias coisas, e estar perto do povo, e era perto do povo, que ela dizia, que ela se sentia existindo, então, isso também flabou, mais ainda, e fez com que, a candidatura do Juan Peron, fosse ainda mais, bem sucedida, mesmo que eles tivessem, muitos problemas, aí, com a parte, de outros partidos, que já começavam, a mostrar ali, o seu poderio militar, quando ela morre, então, em 1952, tem pouco tempo, que o Juan Peron, está no seu segundo mandato, de presidente, ele fica muito desorientado, mas muito desorientado, com a morte, da Evita Peron, tão cedo, eles não tiveram filhos, e depois, a gente também vai entender, o porquê, o que a ciência, conta hoje, sobre o que aconteceu, com a Evita Peron, e aí, a gente começa a ver, também, que foi pesado, mas vamos lá, aí, o que vai acontecer, ele vai mandar, então, um homem, conhecido como Aras, ele era um homem, que ele fazia, ele conseguia mudar, ele era um anatomista, então, ele pediu, para que ele começasse, um processo de conservação, do corpo dela, diferente do que, muitas pessoas pensam, ela não era, como se fosse, uma taxidermia, ou como se fosse, um processo de mumificação, onde se retirar órgãos, e tudo, não, ele queria que conservasse, Evita Peron, da forma que ela era, muito bonita, e muito arrumada, ela tinha deixado escrito, quais as roupas, ela queria colocar, qual a cor de esmalte, ela queria pintar, tudo, ela deixou por escrito, como ela queria, e esse homem, começou a trabalhar, no corpo dela, por 16 dias, pois eles montaram, todo um sistema, para poder fazer, então, ali, a corrida, ali, com o corpo, da Evita Peron, para a população, e mais de, meu, milhões de argentinos, foram para as ruas, por dias, durou, ali, em torno de 13 dias, o tempo, que ela ficou, ali, exposta, passando, de lugar a lugar, fazendo essa corrida, para que a população, pudesse vê-la, e o que aconteceu, foi, pessoas morreram, nesse processo, porque elas queriam, ver, ver o corpo, e não podia, então, elas acabavam, se pisoteando, o número, de pessoas machucadas, foi enorme, mas enorme mesmo, teve um lugar, que teve, mais de 3 mil, pessoas pisoteadas, então, assim, foi muito caótica, essa passada, e foi quando, todo mundo se alertou, porque existia, o partido peronista, e todo mundo, começou a perceber, que não existia, Juan Peron, existia Evita Peron, e talvez, o próprio Juan, tenha percebido isso, então, o que ele fez, depois que passou, tudo isso, né, ele continuou, ali, com o governo dele, e ele manda, que o Aras, continue trabalhando, no corpo, para que deixasse, ela sempre intacta, então, ele manda, colocar ela, dentro do próprio palácio, onde ele morava, e o Aras, fica trabalhando, nesse corpo, e ele estipula, ali, que para conseguir, o que o próprio, Juan Peron, queria, ali, que era a perfeição, e também, a imutalidade, do que estava acontecendo, com o cadáver, era de fato, que eles ficassem, ali, trabalhando, por 3 anos, o que vai acontecer, é que em 1955, ele vai receber, um golpe, né, um golpe militar, e vai entrar, um outro homem, que vai acabar, destituindo, e exilando ele, para Madrid, quando ele vê, essa situação acontecendo, ele sabe, que o corpo da Evita, está lá dentro, ele começa, a ficar desesperado, e o que ele faz, ele pede, então, para o Pedro Aras, que era quem, estava tomando conta, do corpo da Evita, que continuasse, levasse, o corpo da Evita, com ele, tomasse conta, do corpo da Evita, e não deixasse, que nada acontecesse, nada profanasse, o corpo dela, só que o Pedro Aras, ele não quis, se meter, porque ele percebeu, que tinha muito, de política, gente muito importante, que ele poderia, se dar muito mal, ali nessa jogada, de proteger, o corpo da Evita, então, ele não, aceita isso, então, o que vai acabar acontecendo, ela morre, né, em 51, quando então, Carlos Quinig, acaba pegando ali, tomando o poder, ele acaba pegando, entrando no local, encontrando o corpo, de Eva Peron, de Evita Peron, quando ele olha aquilo, ele não entende, porque assim, parecia uma boneca, perfeita, e a Evita Peron, teria morrido, há muitos anos, então, ele olha, né, aquilo ali, bom, quatro anos, será que isso aqui, é real? Então, eles vão lá, tiram uma ponta do dedo, uma ponta da orelha, e mandam para exame, é quando os exames, dão positivo, é um ser humano, é ela, e aí, começa, uma luta, com esse corpo, por quê? Esse corpo, primeiro, vai ficar ali, um tempo, depois, como ele era um homem católico, que o Nigg, desculpa, tá, não sei pronunciar direito, o sobrenome dele, tentei, tento, mas, às vezes, não dá muito certo, ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai mandar, então, o corpo, né, depois que ele fizer esse exame, ele manda, para um homem chamado, Pedro Aramburu, que era, é uma pessoa, um pouquinho odiada, ali na Argentina, por algumas pessoas, principalmente, pelas pessoas que ainda, acreditam muito, e tem ali, a força Egevita Peron, que defina aquele corpo, que faça alguma coisa, com aquele corpo, porque, se as pessoas encontrarem, o corpo de Egevita Peron, ali dentro, vai reacender, aquela chama do peronismo, eles não vão conseguir, segurar, porque, parece que a Egevita, conseguia fazer isso, o carisma dela, fazia com que as pessoas, era capaz deles, derrubarem o lugar, então, eles pegam, e mandam retirar, esse corpo de lá, o que esse homem, vai fazer, né, o Aramburu, pega o corpo, né, de acordo com as instruções, que ele tinha, e leva, para um homem, ali, para um general, chamado, Arândia, e quando o Arândia, olha aquele corpo, ele acha aquilo, muito esquisito, e o que vai acontecer, é o seguinte, o corpo vai ser levado, então, para lá, para casa, né, desculpa, ele era um major, eles levam, então, para a casa desse major, e quando o corpo, está lá, logo no primeiro dia, eles começam, a ouvir barulhos, começam a ouvir, algumas coisas, como se estivessem, sendo invadidas, a casa, e o Arândia, o que ele faz, ele tenta se defender, então, o Arândia vai lá, e começa ali, a dar uma olhada, junto com outros oficiais, até que ele acaba, saindo, soltando uma sequência, de disparos, e ele acerta, a própria esposa, no mesmo dia, que chega o corpo, de Evita Peron, ele vira para o Arâmburu, e fala o seguinte, cara, me dá fim, nesse corpo, porque eu não quero, esse corpo aqui, ela começa a ser tida, como uma presença, mal dita, para eles, que seriam ali, a oposição, do partido, deles, começam a ter um certo medo, todos ali, muito católicos, então, tinham muito medo, mas ele disse o seguinte, falou, olha, eu quero que ela tenha um enterro, tá, então, vamos tentar fazer um enterro, dessa mulher, porque isso aqui é bizarro, o que fizeram com ela, então, vamos fazer alguma coisa aí, para poder enterrar, essa mulher, mas vamos fazer isso, de uma forma, que a população, não saiba, onde esse corpo está, e que também, não tenham ideia, que esse corpo ainda existe, Kunag, pega esse corpo, de levar esse corpo, para algum lugar, para ser enterrado, só que, o que vai acontecer, gente, me corrijam depois, coloca a forma correta, se vocês souberem, tá, porque, eu não sei pronunciar, o sobrenome deste homem, não sei pronunciar, deste homem profano, porque o que ele vai fazer, profano, ele vai pegar esse corpo, ele vai colocar no escritório, olha só a loucura, né, ele está pensando, o que eu vou fazer com esse corpo, que fim eu vou dar nisso aqui, o que vai acontecer, é que ele vai colocar, esse corpo no escritório, e pasmem, gente, ele vai, bater, ele vai, é, quebrar ossos, pescoço, muitos dizem, que ele chegou até mesmo, a fazer, né, tipo, atos íntimos, se é que vocês me entendem, depois ele ficava com raiva de novo, ele ficou perturbado, e ao mesmo tempo, fascinado com ela, e ele começou a agir dessa forma aí, animalesca, e aí o que vai acontecer, quando eles descobrem isso, quando isso é descoberto, eles ficam assim, numa posição que não sabem mesmo, o que fazer, se isso cai na boca das pessoas, eles estavam ferrados, e aí o que vai fazer, né, quando descobre, então, esse maluco, o exército, manda ele, exila ele, pra Patagônia, e quem começa a ficar, tomar conta, então, disso, dessa situação, e tomar o lugar dele ali também, é o Cabanilha, o que ele pensa, ele pensa o seguinte, essa mulher precisa ser enterrada, gente, então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um enterro decente pra ela, tá, então, ele vai, chama líderes católicos, inclusive, ela tinha sido enterrada também, com um presente do Papa Pio, que ela tinha, assim, nas mãos, e parece que até isso tinha, nossa, meu, o corpo, eles, enfim, tá, com esse processo, a pessoa fica que nem de cera mesmo, me lembrou muito a Pascualita, porque ela tinha brilho, tá, ela tinha tudo, você olhava, era como se fosse mesmo, uma boneca, e esse maluco aí, que fez essas coisas com o corpo dela, ele dizia que ela não era uma boneca de cera, ela era uma boneca de carne e osso, ele era maluco, e aí, o que que faz? O Cabanilhas, ele vai e pede, então, pra que esse corpo seja levado, então, pro Vaticano, que seria depois o Vaticano, né, levado ali pra Itália, por líderes religiosos, então, a igreja leva o corpo dela, dá um outro nome pra ela, então, em 1957, ela tá ali, plena, enterrada ali, né, nos cemitérios ali, católicos, como Maria Margem, tá, isso em 1957, olha só, já tem então, um tempo, né, que ela morreu até, enfim, ninguém ainda conseguiu enterrar ela, como ela era, e quem era peronista, as pessoas que lutavam, que queriam ver isso, queriam um enterro decente, queriam ela na Argentina, não conseguiam, porque ela, enfim, tava ali perdida, o corpo dela tinha se perdido, então, eles vão ficar lá por um tempo, esse corpo vai ficar, tá, nesse cemitério por muito tempo, até que um dia, os peronistas vão fazer o seguinte, em 1970, quando eles percebem que não tem jeito, ele já tava com o Aramburu por aqui, porque o cara, enfim, era uma ditadura, né, também, o que eles fazem? Eles pegam, então, o Aramburu, sequestra o Aramburu, e diz que vão matar o Aramburu, se ele não disser onde tá o corpo, acontece que não foi o Aramburu, que armou esse esquema aí, pra enterrar a Evita, e nem tomou conhecimento dele, não sabia, então, mesmo ali, no meio de toda aquela, ninguém abriu a boca, pra dizer onde tava esse corpo, porque se não, ia inflamar mais ainda, o que fizeram com o corpo, então, todo mundo fica quieto, eles matam o Aramburu, depois, eles vão pegar, eles vão sequestrar o túmulo do Aramburu, depois, um pouco mais, pra frente, até que, em 1971, ali, final de 70, pra 71, o An exilado em Madrid, já tava casado de novo com, eu já vou falar logo o nome dessa bruxinha aí, logo de cara, que era Isabelita, tá, ele já tava casado com a Isabelita, porque ele tinha ficado viúvo em 1951, né, então, já tava com outra moça, e ele tava casado, então, com a Isabelita, e começa uma operação, de devolução desse corpo, como eles estavam exilados em Madrid, um homem chamado Alejandro Lanucci, ele começa, então, a fazer essa negociação, com o próprio Juan Perón, é quando ele sabe, então, que o corpo da Evita, está ali, em posse a eles, né, em posse deles, e ele começa a fazer a negociação, qual foi essa negociação, ninguém sabe, tá, foi uma negociação, que começou, como se fosse, as pessoas entenderam, que era continuar em Madrid, mas depois ele volta, e ninguém impede, essa volta dele, então, ninguém sabe, qual foi essa negociação, isso aí já é uma coisa, mais de Estado, e aqui, o assunto, querendo ou não, é a Evita, então, eu não vou entrar, no governo do Juan Perón, até porque isso aí, é um vídeo aí, de política, não é o caso, e o que vai acontecer, eles vão começar essa negociação, e o que o Juan está pensando, o Juan está pensando, que esse corpo está, do jeito que ele pensou, ele deixou, né, porque não era para ninguém fazer nada, e eles dizem para ele, que está tudo intacto, que está tudo do jeito que estava, e aí, o que vai acontecer, ele vai receber esse corpo em Madrid, quando ele chegar e olhar, toda a destruição, que foi feito, aí ele vai enlouquecer, mas ele vai ficar muito pé da vida, com o que aconteceu, e vai fazer o que? Voltar para a Argentina, ele vai deixar, o corpo da Evita em Madrid, tá, ele deixa, então, eles colocam no segundo andar, de onde eles estavam morando, a Isabelita, fica com o mago dela, agora a gente vai entrar na parte, aí, macabrinha da história, e ele volta para a Argentina, quando ele pisa na Argentina, o que o povo começa a gritar, queremos o corpo de Evita Perón, porque aí, já tinha vazado a história, porque durante esse tempo, que ficou o corpo desaparecido, aparecia assim, que um barco, tinha levado o corpo de Evita Perón, e que o barco, tinha afundado com o corpo, então, as pessoas ficavam ali bravas, e tudo, mas, eles já achavam, que o corpo estava perdido, depois, vinha alguma notícia, que não, que o corpo tinha sido roubado, então, estava em algum lugar, e as pessoas, os peronistas ficavam doidos, eles queriam o corpo dela, na Argentina, ela também era, uma líder espiritual, uma líder, em todos os sentidos, sabe, da coisa, da palavra líder, ela era uma líder, em tudo, eles queriam ela de volta, era quase como, se não existisse a Argentina, sem Evita Perón, esse era o sentimento, que passava ali, pelo menos, com as coisas, que eu assistia ali, era o que passava mesmo, era muito genuíno, eles choravam, então, quando o Juan Perón, ele volta para a Argentina, ele está lá, ele não está ali, nem podendo fazer parte ali, de uma nova eleição, nem nada, mas é quando, Isabelita, está fazendo o que em Madrid? Usando o corpo, de Eva Perón, para práticas, ocultistas, lembra daquele policial, que eu falei para vocês, o José Lopes Rega, aquele ocultista, que dizia, que depois de 15 anos, ele ia ter, a maior influência, ele queria ser ali, um novo Heinrich Himmler, ele achava, que ele ia conseguir fazer, tudo aquilo, que aqueles antigos, secretários, barra, enfim, ninguém dá um passo, sem que ele faça alguma coisa, e parece sim, que o Juan, ele já estava ali, acostumado, com esse homem, e que ele também ajudava ali, enfim, deixava que o cara, fizesse lá, as coisas dele, as coisas macabras dele, mas ele não imaginava, que isso envolveria, pelo menos, é o que se conta, Evita, quando o Juan aparece de volta, e ele está com Isabel, o povo não gosta da Isabel, primeiro, que ela não tinha carisma, ela não sabia falar com o povo, ela não tinha, nenhuma habilidade política, e também, não adianta, as pessoas estavam acostumadas, é o lance da imagem, as pessoas estavam acostumadas, ver o Juan junto, com a Evita, era isso que eles queriam ver, e não com a Isabel, ela não entendeu isso na época, acharam, muita gente não entendeu, acharam que era falta de carisma, que era um monte de coisa, e isso entrou na cabecinha dela, e esse homem, claro, esse ocultista, ele se aproveitou um pouquinho disso, então, ele começou a fazer o que? Vamos fazer sessões, onde nós podemos pegar, essa essência de Evita Peron, e colocar em você, utilizando, então, o corpo dela, e isso nada mais é, do que necromancia, não deixa de ser necromancia, e eles começam a fazer, essas práticas ocultas, dentro do palácio, que eles moravam em Madrid, e assim, gente, era bizarro, porque parece que, ela teria que passar, o oxigênio do nariz dela, para dentro das narinas, da própria Evita Peron, respirar aquilo de volta, tinha que entrar, entrar, sair, para isso, ela se deitava, em cima de Evita Peron, e tentava fazer, tanto pelo nariz, como com a boca, então, ela unia ali, nariz e boca, sugava, enquanto esse ocultista, fazia ali, as práticas, falava os encantamentos, e assim, ela achava, que ela ia conseguir, isso foi, e ela também lutava, junto com esse ocultista, para que eles conseguissem, fazer ali, feitiços, segundo eles, ali, para que o próprio Juan, conseguisse voltar, a ser presidente da Argentina, porque a ideia, é que ela, fosse a primeira mulher, a ser presidente, na Argentina, ele vai conseguir, ele vai lá, e vai virar o presidente, de novo, da Argentina, mas antes disso, o povo, vai exigir, que o corpo de Evita Peron, seja trazido, de volta, para a Argentina, e isso acaba, o que, né, frustrando um pouco, Isabel, por que, Isabelita, não conseguiria mais, ficar fazendo as coisas dela, ocultas, então, ele pega esse corpo, ele leva, para a Argentina, de novo, mantém ali, dentro do local, ali onde eles ficavam, que é tipo, uma casa branca, ou tipo, as casas dos presidentes, que eu não sei, como é que é o nome, da casa, lá na Argentina, mas enfim, fica nas dependências, né, presidenciais, deixa ela ali, num lugar, lá, bem alto, como se fosse, assim, um lugar, que eles ficariam sempre, velando ali, ela, por um bom tempo, e sempre, muito enfeitado, muito bonito, tinha um fenômeno, que acontecia, que assustava muito, antes desse corpo, ser devolvido, que era o fato, de onde quer que o corpo de Evita estivesse, sempre apareciam flores e velas, isso era muito estranho, alguém punha, obviamente, mas assustava demais, até mesmo aquele maluco lá, que faz aquelas coisas com o corpo dela, ele sempre encontrava, e isso apavorava ele, o outro também, o Aramburu e o Arândia, também tinham muito medo dela, porque também tinham presenciado, essa situação, de aparecer flores, e aparecer velas, bom, e aí, o que vai acontecer, durante esse período, ele vai entrar então, ele vai subir de novo a presidente, mas ele vai cair muito rápido, ele vai morrer, e ela, ela era a vice-presidente, ela fez o que Evita não quis fazer, que era ser a vice-presidente, e as pessoas tentavam encontrar nela Evita, mas não conseguiam, e ela tentava se comportar parecido, mas ela não conseguia, então as pessoas começaram a pegar, uma certa raiva dela, aquele corpo ficou, ali dentro daquele palácio deles, ali do palácio presidencial, por um tempo, até que o que vai acontecer, ela vai ganhar, na verdade, o ódio das pessoas, muitas pessoas vão passar a ter ódio de Isabel Peron, porque ela vai começar a fazer coisas, primeiro ela vai vir com um discurso semelhante a de Evita, depois ela muda tudo, ela dava direitos e retirava outros, ela mandou tirar a vida de várias pessoas ali, que estavam lutando pelos seus direitos, ela começou a atacar o terror, nesse meio tempo, o que ela faz é o seguinte também, quando o próprio, em 71, quando o corpo ele volta para as mãos do Juan, eles chamam, a própria Isabel acaba arranjando também, até porque seria mais fácil para ela, porque o corpo não estava em perfeito estado, eles arrumam um restaurador, um especialista em múmias, práticas de conservação de corpos, que dura muito tempo, então eles começam, enfim, uma luta ali com aquele corpo, que vai durar muitos anos, mas ele fica em perfeito estado, e aí depois o que vai acontecer, é que a pedido do povo, os militares, eles vão invadir essa casa presidencial, eles vão retirar o corpo de Evita Peron, de lá de dentro, todo mundo pensa que aquilo ali vai virar uma, enfim, uma nova guerra, mas não vai, eles só vão retirar, com muito respeito, e entregar para a família, que não conseguiu, não tinha conseguido ver o corpo, a mãe de Evita Peron morreu, sem ver o corpo da filha, e entrega para as irmãs, então as irmãs, junto com o exército, eles tomam a melhor decisão, que é enterrá-la no cemitério, que na época era só para nobres, hoje também é para ricos ali, mas antes era só para nobres, que era o cemitério da Recoleta, então ela é enterrada, ela é sepultada no cemitério da Recoleta, e ali por um bom tempo, eles ficaram tomando conta, dá lá, pedir e tudo mais, e a família ficou, muito agradecida por isso, e muito aborrecida, porque todo mundo ali na época, ficou sabendo, esse lance do ocultismo, quem acabou, chegou aos ouvidos da própria família, o que aconteceu, as profanações que aconteceram, e depois também, o que foi feito ali, de oculto com o corpo da Evita, então a família ficou muito triste, enterraram ela, então ela está enterrada lá, Evita Peron, ela estampa, lugares ali, entre outras autoridades, como por exemplo, o próprio Abraham Lincoln, como presidentes, assim, mudaram o mundo, e você não vê isso, do próprio Juan Peron, então, é como se, na verdade, o Juan fosse só, uma imagem, e na verdade, o presidente mesmo, fosse, né, a presidente fosse, a Eva, né, a Evita Peron, e nunca o Juan, tanto que o Juan não conseguiu, sem ela, não conseguiu, foi destituído, depois, né, foi tomado ali o poder dele, depois ele volta, consegue entrar de novo, mas não adianta, sem Evita Peron, nada acontecia, bom, e aí, o que vai acontecer, depois disso, começam-se também, muitas pessoas levarem flores, velas, é, muita peregrinação, começou a acontecer ali, não teve jeito, né, eles pararam, é, por muitos dias ali, para ver, o que tinha acontecido, pediam para a família, informações, a família dava, e as pessoas começaram, e até hoje, parece que visitam o túmulo dela, e eu não sei se ela permanece, se de fato o corpo está ali, ou se eles removeram para algum outro lugar, mas eu vi vários locais ali, que homenageiam até hoje, né, ela, e além do filme, né, Evita, que, gente, para mim é maravilhoso, e aquela frase, ela falava muito, quando ela ficou doente, não chores por mim, Argentina, e quando ela estava falando Argentina, ela estava falando para toda a população, argentina, ela já estava morrendo, então, assim, é bizarra demais, essa história, depois disso, né, eles também pedem para que o próprio Vaticano, a reconheça como uma santa, parece que algumas pessoas conseguem alcançar, algumas graças com ela, mas aí já é uma coisa que as pessoas que estão lá, que tem que dizer, porque é o que eu sempre digo, quando é essa questão dos milagres, isso aí tem que ser quem foi, quem sabe, quem presenciou, quem conseguiu algum, mas que a história macabra é, e aí, o que é feito com o Rosset, eu não sei, porque não conta, tá, então, o Rosset talvez tenha se afastado, quando, né, tiraram, então, Isabel do poder, e o que me deixa ali, é o seguinte, foi mencionado em algumas fontes, na verdade, mais de uma, tá, que parece que, depois, quem acaba também, que era também, era uma mulher do partido peronista, que era a Cristina Kirchner, e ela acaba, então, sendo comparada com a Evita Peron, e tudo mais, e ela se recusa a ter esse título, porque ela também, era uma grande fã do trabalho dessa moça, e aí, eu tô assistindo uma série, né, que era da Discovery, que fala, então, também, um pouquinho disso, principalmente desse final aí, né, oculto, e eles dizem que, o corpo de Evita Peron, continua sendo invocado até hoje, o espírito dela, continua sendo invocado até hoje, e depois, era invocado pela Cristina, eu não entendi, porque eles disseram isso, não sei se foi alguma coisa, é, um ataque da Discovery, com relação a isso, e como, é muito difícil, a gente ter acesso, à história argentina, e é um lugar que tá tão perto, eu falei, eu vou falar com a galera, porque se alguém aí, é mais, né, eu não sou historiadora, eu fiz uma pesquisa, mas tem muitos historiadores, que poderiam aí, me ajudar, se puderem, comentem aqui embaixo, por que que eles fazem, essa comparação, né, poderiam dizer, que ela se inspira, mas não que ela, faz a mesma prática, de ocultismo, a questão é o seguinte, tinha Isabel, que fazia a prática, depois eles diziam Cristina, então assim, parece que, até hoje, essa mulher não tem paz, essa é a verdade, assim, eu olhei, e eu senti muito a pena, é uma mulher fascinante, então, se ela era, de fato, essa santa, essa, eu não sei, mas a impressão que dava, a comoção que dava, eu via ali, uma Argentina, sem muita expectativa, mesmo durante, o período da Evita, era, existia ali, uma grande necessidade, de tudo, né, não era uma Argentina, que estava prosperando, aos montes, com o governo, de Juan Perón, e vamos colocar, vai, de Juan e de Evita, mas eles tinham, uma fé, num futuro, que poderia chegar, a qualquer momento, parece que eles iam acordar, um dia, e tudo aquilo, teria se transformado, é uma magia, de esperança, que era muito grande, eu consegui sentir isso, sem nem conhecer a história, tão aprofundadamente, não ser desse país, e você olhar aquilo, e você conseguir ver, nos olhos daqueles argentinos, a esperança, a emoção de ver, Evita Perón, e talvez isso, tenha feito, com que as pessoas achassem, que essa essência, poderia ser passada, por meio de mágica, ou por meio de feitiço, para outras pessoas, é muito estranho, mas nessa época, as pessoas buscavam muito isso, era uma época, em que o ocultismo, estava ali, fazendo um grande sucesso, a gente sabe, vi de Hitler, né, que a gente viu ali, ali no Sol Negro, como tudo ali, basicamente, e depois eu descobri, várias outras histórias, mas muitas, de grandes presidentes, poderes, principalmente, poderes totalitários, onde as pessoas, se colocam no poder, e nomes assim, você fica de bobeira, que usam ocultistas, e usam ali, feiticeiros, e bruxos, e tal, e que colocaram ali, a gente já trouxe o Rasputin, que era dos Romanov, e já vimos ali, o Heinrich Himmler, que era o do Hitler, e agora, nós vimos, então, esse tal, José López Rega, que era, então, o de Isabel, né, que teria, então, ajudado também, esse terceiro mandato, de Juan Perón. A questão é que, quando esse corpo foi entregue, tá, só a título de curiosidade, ele estava perfeitamente, intacto, assim, eles deixaram, eles reconstruíram ela inteira, inteira, tá, então, ela foi entregue, assim, por esse profissional, e tem uma curiosidade, muito importante, foi descoberto, como ela tinha todos os órgãos no corpo, foi descoberto, quando começou, então, toda essa, essa movimentação, de saber da vida de Evita Perón, que Evita Perón, passou por uma lobotomia, no hospital, quando estava próximo, ali, a sua morte, então, o próprio Juan Perón, teria chamado, o médico dos Kennedy, e pedido, feito um pedido para ele, que fizesse a lobotomia, ali no cérebro, da Evita Perón, para que ela, não sofresse mais dor, então, eles vão lá, né, faz aquele procedimento, no lobo temporal, rompe, né, essa, associação da pessoa, com a dor, então, a pessoa fica, praticamente, ali, sem nem saber, quem é, ou nada, e como, ela já estava, numa eminência de morte, isso teria sido feito, a questão, é que isso foi escondido, ficou em segredo de estado, eu acho que, até 10 anos atrás, as pessoas, não sabiam, que isso tinha acontecido, o Perón, foi muito criticado, o Juan, ela não sabia, do que tinha acontecido, ela sofreu, sim, a lobotomia, e isso é provado, tá, inclusive, vários jornais, ficaram, assim, abismados, quando os cientistas, bateram o martelo, e disseram, não, foi feito, sim, segundo, depois, alguns relatos, de Juan Perón, que depois, foi visitar, esse médico dos Kennedy, que, Evita dizia, não quero nenhum médico, americano aqui, não sei, tá, ela não, não queria, e esse médico, foi sim, até lá, fez esse procedimento, e depois, parece que ele foi, inclusive, agradecer, né, o que tinha acontecido ali, agradecer, que ele teria feito, ali, aquela lobotomia, então, parece que, existem cartas, documentos, registros, testemunhas oculares, que eram enfermeiras, na época, então, ele teria feito, aí, como se fosse, vai, uma misericórdia, para ela, porém, algumas pessoas colocam, que se ela tivesse, alguma chance de melhora, então, ela estaria lobotomizada, então, isso é muito sério, né, e as pessoas aí, começam a fazer as conspirações, será que essa lobotomia, não poderia ter acontecido, antes, e ninguém sabia, gente, é muita coisa, ainda existem muitas teorias, aí, em volta do caso de Vita Peron, eu estou trazendo esse, porque foi um fato importante, que foi descoberto tarde, e tudo isso, lembrando, foi descoberto também, bem depois, todos esses acontecimentos, com o corpo, foi bem depois, porque tudo correu em segredo, tá bom, e aí, descobre-se também, que ela tinha esse câncer, né, no colo do útero, mais esse câncer do colo do útero, teria sido por uma contaminação, por HPV, do próprio Juan, né, Peron, que também teria feito, a mesma, teria passado essa mesma contaminação, esse mesmo, né, problema, para a primeira esposa dele, porque ele tinha HPV, então, ele passou para as duas esposas, tanto para a primeira, quanto para a Evita Peron, então, ela morre jovem, na verdade, vítima, né, de HPV, que acabou não sendo tratado, e ela acabou ficando com câncer, aí, no colo do útero, isso foi uma coisa que depois, também, foi descoberto, que ela tinha, assim, HPV, eles não tinham conhecimento dessa doença, na época, mas, essa foi a causa, aí, do câncer dela, o tipo, ali, do câncer dela, foi justamente, por ter HPV, olha só como as coisas, são sérias, né, então, é justamente, depois que se descobre, aí, as coisas, olha só, um HPV, uma lobotomia, estamos bem, né, bom, gente, contem aqui pra mim, nos comentários, o que vocês acharam, dessa história, se vocês gostaram, e se vocês gostam, dessas histórias, aí, que envolvem, grandes poderosos, que não dão um passo, gente, Isabel e Juan, no começo, não davam um passo, sem o José Rega, falar pra eles, ó, você tem que fazer isso, você tem que falar isso, você, eles eram, não davam um passo, sem esse homem, dizer o que tinha que ser feito, então, a gente vê muitos governos, assim, principalmente, ali, mais ou menos, nessa mesma época, e tem muitos outros, se vocês gostam, gostaram, comentem aqui, que ficaram até o final, e que querem mais, porque aí sim, na próxima semana, eu trago mais um muito bom, que vocês vão gostar de saber, que eu acabei ali, pesquisando junto, né, porque vem meio que acoplado ali, quando a gente começa a pesquisar o assunto, separei alguns, que eu achei realmente muito interessante, comentem, se ficaram até o final, deixem o like de vocês, assistam algum outro vídeo, depois desse, pra ajudar na playlist, eu desejo a todos, um excelente final de semana, espero que esse vídeo, tenha agradado a vocês, contem tudo aqui, pra mim, bebês, um beijo, e, fui! Tchau!